Pessoal, vocês estão vendo isso que tá na minha frente? É um lendário que a gente não tem ainda. Por incrível que pareça, o Zeraora é uma coisa que a gente não tem. Então, vamos startar logo, porque a gente precisa de capturar 10 lendários ainda aqui na Rumo ao Pokédex pra completar ela. Então, Zeraora, espero que você seja derrotado agora. Vamos derrotar, vamos ver... Ai, ai, ele vai matar o Mojibre, mas não tem problema. Que o Zacian mata, galera. Vamos lá, Zacian! Eu comecei o vídeo assim, cara, porque... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês. O último episódio de Rumo ao Pokédex foi o de ontem. A gente tava em busca do Landros, né? Que a gente perdeu dois Landros, um em raid e um em selvagem, né? A gente perdeu ele. E olha aqui, eu acho que se eu subir o chat direitinho ainda vai ter o Landros aqui, galera. Tá aqui ainda, tá aqui ainda, ó. O Landros aqui, galera, ó. O Landros é esse aqui do vídeo de ontem, tá? Eu ainda tô gravando em sequência esse episódio ao de ontem. A gente perdeu o Landros aqui nessa raid. Aí o Abra tava aqui, ele chegou lá, pegou a conquista de descobrir todos os biomas. Na sequência apareceu uma raid. Conta comigo, ó, lá, Tias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze com zero a hora. Apareceram onze raids de lendário. O Abra quitou, né? Ele quitou quando zero a hora apareceu porque ele não tava aguentando mais. A gente já tá aqui. Eu não gosto de ficar... Eu já sei que já tá chato de ficar falando, ah, já tô aqui há mais de... Não sei quanto tempo, não sei quanto tempo. Mas, gente, infelizmente eu tô gastando muito tempo aqui, cara. Eu tô gastando realmente muito tempo. Zero a hora capturado. O problema é que agora a gente só tem uma Master Ball, tá? A gente só tem uma Master Ballzinha. A gente tem que usar ela com sabedoria. Porque agora faltam nove Pokémons lendários pra capturar, tá? Pera lá, eu quero achar uma Beast Forest da boa, galera. Ó, acho que nessa parte aqui ela já é boa, galera. Nesse lugar aqui ela já é bem bom. A gente vai ficar paradinho aqui, ó. Beast Forest Hills, eu acho que o Terráquio me spawn aqui, né? A gente vai ficar paradinho aqui, mano. Porque vai que eu spawno o Terráquio, ó. Rapaziada, rapaziada, vocês viram aquele ali? Pera, mano, eu tive que voltar a gravar porque eu não tava gravando. Olha aquele ali. Olha isso aqui. A narradora apitou. A narradora... Pera, o que que é isso aqui? Dropou um negócio diferenciado aqui. Pera, o que que é isso? Calma. Ah, o que que é isso aqui? É um... O Boocktail. Tá, não sei. Cara, apareceu um graudo. Olha aqui. Apareceu um volcânio há muito tempo atrás. Apareceu um graudo. E esse graudo aqui? Cadê? Cadê, 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 cadê? Ele acabou de aparecer, galera. Calma, calma. Não vejo ainda. Eu não vejo ele. Ah, B! B! Tá aqui! Vem, vem! Eu tenho Heavy Ball. Pera, eu tenho Heavy Ball em alguma dessas Shuckers, cara. Eu lembro que eu guardei pra alguma dessas Shuckers Heavy Ball. Eu só preciso lembrar qual é a Shuckers. Não, não é possível. Ah, vamos ter que ir de Galad mesmo. Beleza. Cara, muito bom. Vai faltar oito. Vai faltar oito. Finalmente vai faltar oito, cara. Eu tava, tipo, parado aqui. Eu tava parado no deserto. Vai aparecer um Slowbro Ultimate. Eu fui derrotar. Outra coisa, não explora nenhum lendário. Tá, o Zero Hora foi o último mesmo. O Zero Hora foi o último lendário. Caraca, cara. A gente tá muito perto. Valoriza isso que a gente tá muito perto, tá? A gente tá muito próximo de fazer história nesse Pixelmon. Capiturado! Dois lendários. Um em Raid e um Selvagem. Agora faltam nove Pokémons pra gente completar a Pokédex. No Minecraft, Pixelmon. Totalmente na raça. Sem nenhum tipo de auxílio externo, comando ou mod auxiliar. Isso aqui eu não tava esperando. Eu realmente não tava esperando. Se a gente tivesse o Landoros, faltariam oito, galera. Faltariam só oito se a gente tivesse o Landoros, mano. Caramba, cara. Agora eu nem sei mais o que fazer, cara. Mano, acho que eu vou dar um tempo de pegar lendário. Eu vou, sei lá, fazer a quest de Gigantamax, velho. Porque faltam quantos pra mim? N. Pô, minhas quest estão... Isso, meu. Acho que se eu relogar no mapa, eu volto. Vamos sair e entrar aqui, galera. Letra N que a gente aperta. Isso, letra N. Aqui, ó. Shoring Star, galera. Derrotar 31 treinadores, né? Tá. Como que a gente vai fazer isso? É só achar uma... O ginásio daqueles, né? O problema, cara, é que... Não, não sei se vai dar certo, galera. Vamos procurar uma vila com ginásio, cara? Eu pensei que eu nunca ia fazer isso, mas vamos precisar, tá? Aqui no meu mapa, uma vila com ginásio perto. A do Spawn. A vila do Spawn tem um ginásio, galera. Então é só a gente morrer aqui, ó. Vamos cair em queda livre. Vamos lá. Deixa eu botar aqui um Choice Specs no meu coisa. Cadê o Choice Specs? Tô lá com uma Choice Specs nele. Pra ele fazer com mais facilidade, né? Cadê? Nível 3, galera. Nossa, isso aqui vai ser perfeito pra gente, pessoal. Beleza, matamos um já. Foi o segundo. Foi o terceiro. Tá diminuindo, vamos ver. Tá diminuindo. Agora faltou 28. Já mata mais um, então. Boa. Mais esse aqui. Esse aqui também vai na sequência. Outro treinador derrotado, galera. É muito fácil. Agora que eu tenho que vir pra cá. E... Eita! Eu vou passar desse secreto pro chefe, galera. É nível 15. É, eu acho que não vai ter problema, não. Exatamente. Já derrotamos. Pegamos aqui a insígnia de terra. E agora vamos meter o pé daqui. Falou! Foi bom, galera. A gente conseguiu aqui tirar de 33 pra 22. O problema é agora achar outros ginásios, né? Mas isso não é difícil, não. Bora procurar um pouco. Eu tô procurando aqui, pessoal, vilas. E me deu uma ideia. Um inscrito aqui do canal comentou o seguinte. Ele falou que o Zacian, ele dá o dobro de dano em Raids. É melhor que o Greninja. E o que ele falou não é totalmente verdade. Mas ele tem um ponto, sim, importante. O Zacian, ele tem um ataque que ele realmente dá muito dano em Raids, né? Que é o Terremute Best, galera. Sim, esse ataque ele dá o dobro de dano em quem tá Dinamax, né? Então as Raids tomam o dobro de dano, certo? Só que, pra eu conseguir esse ataque, eu preciso de um TR de Iron Head. Eu não sei se... Tem como eu... Tem como eu imprimir, né, galera? Primeiro, encontrar algum Pokémon meu que tenha Iron Head. O Genesect, pelo que eu me lembro, ele tem, né? Vamos ver. Ah, meu Solgaleu tem, galera. Nosso Solgaleu tem Iron Head. Então agora falta só o TR, né? Pra gente imprimir. A gente não pode esquecer de pegar os Grutos, pessoal. Porque Gruto é sinônimo de Master Ball. E sinônimo de Master Ball é bom. Tudo que é Master Ball é bom. Olha só, galera, apareceu uma Raid de Mesprit, mano. Mas, ó, mano, sério. Alguém sabe, pessoal, como que faz pra reduzir o lag de um single player? Olha isso aqui, tipo... Tá muito ruim de jogar, mano. Tá muito lagado. Vamos ver se vem Master. Ó, peguei o meu Evil Light. É, não é dos melhores, mas também um dos piores. Olha só, galera. Encontrei aqui o... O Blank Terrain. Vamos comprar dois. Espera, 64 não, galera. Dois. Vamos pra dois aqui, ó. Vamos equipar aqui no nosso Solgaleu. Agora é só encontrar uma vila que tenha os lutadores, né? Os NPCs de luta. Olha só que coisa boa, galera. A gente achou uma jungle e do lado da jungle tem um... O ginásio de água, tá? Isso aqui é um ginásio de água. Qual que é o nível deles, galera? Vamos ver. É... É parkour, galera. Eu tenho que fazer parkour aqui mesmo, cara. Porque eles não sabem que eu sou o chefe do parkour, né, galera? Olha só. Olha como vai. Aí sobe aqui. Ah, é tudo equal, galera. Caramba, hein, mano? Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Isso aqui eu preciso mostrar pra vocês, cara. É a primeira vez que eu encontro essa construção. Olha só de lag. É a primeira vez que eu encontro essa construção aqui no meu mapa, se eu não me engano, viu? Aqui é o lugar que spawna a Majarna, né? Que é o lendário que eu peguei em Hyde. Ai, caramba. Pera. Ela é tão grande. Ela tá chegando assim no pântano, galera? Eu acho que não, é? Caraca, ela é tão grande que ela tá no pântano, gente, ó. Aqui a gente tem baú com item, galera. Não sei se pode vir uma terra boa. Bora ver, né? Vem cá, ó. Eu sei que tem um esquema que você quebra as paredes e encontra salas secretas, né? Tipo, eu quebro aqui, ó, e encontro uma sala secreta. Não é o caso. Opa, achei um baú, galera. Tem nada de muito bom. Olha, mais uma sala inteira de baús. Vamos sair quebrando as paredes, galera. Vamos quebrar as paredes. Opa, aqui tem bloco de diamante, ó. O que eu me lembro é que tem bloco de diamante. É, galera, explorei tudo, não encontrei nada. Óbvio que provavelmente tem mais coisas pra explorar, mas, tipo, eu não vou saber de cabeça onde fica as partes secretas e tal. Mas, ó, tem um Mega Seblay Boss ali, gente, ó. Tá bem aqui embaixo. Bora cavar reto aqui pra baixo. Ela não droppou nada. Droppou um Poison Z, mas eu não quero isso, não. Time, olha isso aqui, cara. Apareceu um Sylveon Wild. E ele é ultra raro. Deixa eu escrever Sylveon que vocês vão ver que ele é... É, aqui não mostra, mas ele é ultra raro. Sunflower de manhã ou Flair Flores de manhã. Então, ó, tem um Sylveon aqui, cara. Bora capturar ele, cara. Aparecer um Sylveon selvagem deve ser muito raro. Ah, mas ele é, pô... Ô, Sylveon, eu tô tentando fazer uma coisa diferente com você. Se você não quiser entrar, infelizmente, vou ter que te dar Iron Head. Porque eu tô treinando aqui o Iron Head do meu Solgaleu. Ah, Sylveon, vou jogar mais uma Pokebola. Se você não ficar, você vai tomar um Iron Head, combinado? Vamos ver. É, galera, ele não quis ficar. Ele demorou pra caramba pra aparecer. Então já vai voltar lá pro Arceus. Vai, vai voltar pro Arceus, galera. Toma. Nossa situação aqui, o Iron Head, tá 16 de 25, galera. Eu tô, basicamente, fazendo isso aqui, ó. Eu tô vindo aqui, jogando a Pokebola nos Pokémon selvagens e dando o Iron Head. É isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer isso durante muito tempo até preencher, né? Então, bora lá. Galera, esse aqui é o último Iron Head. Vamos ver. Na teoria, pra ter imprimido, imprimiu, galera. Fizemos aqui, então, o Iron Head. E agora a gente vai dele pro nosso Zassi. Bora lá. Só clicar aqui, ó. E beleza. Vou colocar no lugar de Raul, galera. Eu não quero Raul, não. Fechou. E eu já vou dar, cara, sabe o quê? Eu vou dar o PP Max pra ele. Cadê o meu PP Max, cara? Eu guardei ele em algum lugar. Aqui, pessoal, ó. PP Max. Vamos dar o PP Max pro B Reboot, o Iron Head, né? Beleza? Vamos ver se a rapaziada tá certa em usar o Zassi em Raul. Porque vai ser difícil eu largar o Graninja, hein? Vai ser difícil porque eu já tô acostumado e tal. Olha só, galera. Achamos aqui o negócio perfeito pra gente testar. O problema é eu encontrar ela. Tem uma Raul de Zamazenta na floresta. Aqui, aqui. Beleza, beleza, galera. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se o nosso Zassian de Behemoth Bash, que vocês falaram, vai dar muito dano. Ele é lutador, eu acho que é neutro, né? Eu atacando ele é neutro. Vamos descobrir agora. Behemoth Blade, vamos ver se é neutro ou ele resiste. É um dano neutro, galera. E, ó, pelo que eu reparei aqui, galera, ó, não é querendo ser chato com vocês, mas... É a mesma coisa de Matex Shuriken. O dano que ele deu aqui foi a mesma coisa de Matex Shuriken. Ó, Behemoth Blade de novo. Vamos ver. É, esse dano aqui foi melhor, mas foi crítico, galera. Eu dei um crítico, né? Vamos ver aqui, 9%. É, 9% eu tirei, galera. Tipo, eu não consegui testar direitinho. Tipo assim, foi muito bom. Se eu falar que foi ruim, eu tô mentindo. Realmente foi muito bom. Só que, tipo, eu não notei tanta diferença para o granito. A gente tem que encontrar outra, né? Pra testar, tipo, de fato, assim. Não dá pra eu ter a cartada final. Não consigo dar o veredito ainda, não. Ó, eu nem saí daqui, já apareceu uma raia de Latres em Deep Ocean, galera. Latres, Deep Ocean. O único DP que tem é esse aqui. Bora ver se a gente encontra ela. O pequeno problema é que o Behemoth Blade tá acabando os PPs, né? Aqui, ó. Tá bem aqui, galera. Boa. Eu não sei o motivo, mas o Behemoth Blade, ele curou, galera. Então será que é infinito, ó? Vamos ver, ó. Agora é a hora da verdade. Behemoth Blade vai dar quanto de dano nessa Latres, pessoal? Vamos ver. E... Tá. Deu 34%. Igual eu falei. O Ata Shuriken, enquanto pega 5 vezes, dá isso também. Ela vai tomar quanto de dano? De shield, hein? Vamos ver. Tirei 30% também. Opa, tá. Isso aqui tá começando a me agradar. 33%. Se eu tirar, é de fato melhor. Eu tirei. Ok. Galera, o Veredito é o seguinte. Behemoth Bash é melhor que a Ata Shuriken, tá? Acabei de concluir, mano. Eu fui 3 hits. Eu dei 3 hits e matei ela. Então, ó. Muito obrigado a quem comentou. Não vou lembrar o nome agora, mas os comentários apareceram lá na tela. Mano, vocês são incríveis. Eu já sabia que o Behemoth Blade era bom. Só que não tão bom quanto isso. Eu realmente dei 3 tapas e matei. A natureza dessa aqui é qual? Tá aumentando ataque. Lonely. Opa. Ótimo. Nossa, gente. Eu nem vi, cara. É sério. Eu nem sabia a natureza desses apos aqui. Pelo que eu tô vendo, o PP não gasta, galera. É PP infinito. Olha, não gastou nada, ó. Não gastou. Mano, será isso então o meta pra nunca mais perder raid? Cara, admito que agora eu tô bem empolgado pra testar isso nas raids que a gente vai fazer no futuro.